Ela é uma menina linda, tão charmosa, tão bonita Vinda de família rica, eu sou apenas um vaqueiro Eu sou apenas um vaqueiro E foi amor a primeira vez que a gente se identifica E o melhor de tudo, que ela não liga pra dinheiro Que ela não liga pra dinheiro Mas seus pais, vindo de família, apresentados Nunca aceitarão a nossa união Mesmo sabendo que eu sou um bom sujeito Mas meu jeito, eu vou dar E quando chega a madrugada, eu vou na casa dela Levar uma escada, entrar pela janela Pegar as suas malas, que já tá pronta E vou fugir com ela E quando chega a madrugada, eu vou na casa dela Levar uma escada, entrar pela janela Pegar as suas malas, que já tá pronta E vou fugir com ela Eu vou fugir com ela É pra tocar no seu paredão Mas seus pais, vindo de família, bênção e tradição Nunca aceitarão a nossa união Mesmo sabendo que eu sou um bom sujeito Mas meu jeito, eu vou dar E quando chega a madrugada, eu vou na casa dela Levar uma escada, entrar pela janela Pegar as suas malas, que já tá pronta E vou fugir com ela E vou fugir com ela E quando chega a madrugada, eu vou na casa dela Levar uma escada, entrar pela janela Pegar as suas malas, que já tá pronta E vou fugir com ela Eu vou fugir com ela E quando chega a madrugada, eu vou na casa dela Levar uma escada, entrar pela janela Pegar as suas malas, que já tá pronta E vou fugir com ela Eu vou fugir com ela Eu vou fugir com ela